Na usina hidrelétrica de Ilha Solteira, o volume do reservatório está funcionando a 4,56% de sua capacidade máxima. Esta seca já está afetando os produtores de pescado da região. No reservatório se encontra o maior polo produtor de tilápia do Brasil, no município de Santa Fé do Sul. A região produz 2 mil toneladas de peixe ao mês, cerca de dois terços da produção do estado de São Paulo. Com a redução do nível dos reservatórios, os peixes ficam sem oxigênio e os produtores têm que diminuir a produção para evitar a mortalidade. A população de peixes já diminuiu cerca de 30% neste ano, o que trouxe prejuízos para toda a cadeia produtiva, dos produtores à indústria de ração. O impacto para nós da empresa foi que a gente deixou de ampliar nossos negócios em 30% e além de deixar de ampliar, nós reduzimos em 20%, de 20% a 30% no quadro de funcionário e no volume de produção. A estiagem causa muitos problemas para nós no setor produtivo, porque com a baixa do reservatório o volume de água fica muito pequeno. Então a diluição de oxigênio é menor, a profundidade das áreas de tanque e rede também é pequena, porque a gente precisa de uma profundidade mínima para trabalhar. Hoje o setor aqui na região já era em torno de 2 mil desemprego direto, com a produtividade mensal em torno de 2 mil toneladas e com a estiagem já baixou para 1.500, 1.600 toneladas. E a gente está precisando muito do apoio público, na verdade do setor público, justamente na área de licenciamento ambiental, onde a gente não consegue atingir, captar recursos junto ao plano safra da agricultura por falta de licenciamento ambiental. Hoje 95% das pisciculturas aqui no reservatório estão na ilegalidade, temos um decreto que está pré-assinado para o governador do estado, onde regulariza a piscicultura dentro do estado. A gente consegue realmente legalizar a atividade e conseguir atingir os recursos necessários para passar esse período de estiagem e conseguir aumentar a produção nos próximos anos. Música Música Música